menção da solidariedade. Solidariedade não é um decreto, solidariedade não são teorias, solidariedade é quando a gente sai das nossas ilhas, das nossas áreas de conforto e a gente se deixa se encharcar pela pele dessa criançada e aí a gente começa a descobrir de que vale a pena trabalhar pelo sorriso dos meninos, das meninas, dos jovens, vale a pena quando a gente sobe decimou e a juventude diz eu concluí minha universidade, eu estou empregado, abri um outro caminho, a solidariedade é essa capacidade nossa que nasce de dentro do coração e eu queria nessa tarde junto com vocês retomar e evocar a força do espírito que está dentro de nós, desse respiro que a gente respira todo dia de que é possível transformar o mundo.